O novo Hyundai Tucson apresenta uma aparência mais dinâmica que incorpora a visão progressiva da empresa para a mobilidade futura. A sua estreia europeia está prevista para o início de 2024, acompanhada pela revelação das suas especificações europeias. À medida que o Tucson embarca num novo capítulo na sua jornada europeia, traz consigo a promessa de excelência contínua, inovação e satisfação do cliente. O novo Tucson herda a essência da linguagem de design e parametric dynamics do modelo atual, ao mesmo tempo que evoluir com uma estética mais refinada e poderosa. O painel frontal apresenta uma interação ousada de linhas finas e angulares na grade do radiador, complementadas por luzes diurnas, DRLS, parametric Joel, ocultas. O para-choques e as placas de proteção estendem-se perfeitamente de um lado para o outro, criando uma postura dinâmica e visualmente mais ampla. As rodas de liga leve redesenhadas acentuam ainda mais o dinamismo do carro e melhoram suas proporções gerais. Na traseira, as placas de proteção são integradas na moldura do para-choque e ampliadas horizontalmente, reforçando a impressão de uma distância entre eixos mais ampla. A forma elegante e rígida da traseira ecoa perfeitamente à dianteira, transmitindo uma sensação de estabilidade e equilíbrio. O interior do novo Tucson prioriza espaço e praticidade, conseguidos através de um design horizontal que cria uma sensação de abertura. A integração perfeita de elementos de tecnologia avançada garante uma combinação harmoniosa de funcionalidade e estética. Fonte Hyundai.